Durante as férias a preocupação de quem tem filho é dobrada. Isso porque as crianças têm muita energia para gastar e pouca noção dos riscos, né? Sem contar o perigo que a criançada corre quando quer brincar na rua. Escalar, correr, pular, se pendurar. Qual a melhor parte das férias? Eu gosto de brincar no parque. Brincar bastante, aproveitar as férias, porque quando chega as aulas tem vezes que é chata, tem vezes que é legal. Eu gosto muito de ir no cinema, ir no shopping e principalmente vir aqui, porque aqui a gente pode se divertir com etc de brinquedos. Com tanta disposição para as brincadeiras, os pais devem ficar de olho. Os pequenos não costumam ter muita noção do perigo e são os responsáveis que devem tomar todos os cuidados. E é justamente essa a grande preocupação de quem tem filhos pequenos. Cair, arranhar, cortar, enfim, se machucar. Toda a atenção é pouca para o ritmo das crianças. A gente fica sempre junto, né? Só que tem que ter peito, porque cada dia tem que arrumar uma atividade para elas. A gente fica super preocupada, né? A gente fica sempre em cima, que não pode deixar, elas são pequenininhas ainda. Eu fico de olho, né? Para eles não se machucarem, para prestar mais atenção, para não ter brigas entre amigos, para serem unidos, né? Porque essa parte de férias é muito importante para eles. Alessandra decidiu tirar férias junto com as férias escolares da Elisa. O trabalho, ela garante, é muito maior. Apesar da pequena ser tranquila e muito obediente, os perigos estão por todo lado. A gente fica em cima, você não descansa, né? A qualquer momento, eles estão subindo em alguma coisa, eles estão, você entendeu, pegando uma tesoura, porque quer cortar alguma coisa e sabe onde a tesoura fica. Quer escovar o dente, na hora que você vê, está em cima da privada, subindo. Então, essas coisas de que você tem que estar de olho. Uma outra preocupação de muitos pais, nos dias de hoje, é com a violência. Dona Leda passou horas de terror, depois que o neto, Iago, de seis anos, desapareceu. Ele só fica de frente à casa da gente, e ele não estava. Então, a gente começou a procurar no quarteirão de baixo, no quarteirão de cima, e a gente não encontrava. O menino andava de bicicleta, em frente de casa, quando de repente sumiu. Como o menino é muito caseiro, o medo e a aflição de todos em casa só aumentava. Iago foi encontrado cinco horas mais tarde, cinco quilômetros distante dali. Um homem muito bom encontrou ele lá, e a gente agradece também ele, por ele ter socorrido o menino, ficado com o menino, né? Todo tempo na casa dele. Para evitar que a criança seja vítima de qualquer tipo de crime, o tenente da Polícia Militar aconselha. Não deixar as crianças em ruas ou locais públicos sem a presença de um adulto. Não deixar portões radiados sempre trancados dentro de casa. Não deixar as crianças em locais públicos sem uma pulseira de identificação. Para que se ocorrer alguma perda dessa criança, ela saiba onde ligar, quem são. Esses são os nossos exemplos aí.